E a gente volta a falar da área policial, é que lá em Marataízes, um rapaz e uma jovem de 18 anos foram alvos de tiros na noite deste domingo. Os detalhes com Samuel de Fraga. Pois é, Wanderson, é isso mesmo. Olha, o caso aconteceu no bairro Nova Canaã, em Marataízes. E segundo a polícia, a mulher levou um tiro no ombro e o companheiro dela levou quatro, pelo menos quatro tiros nas mãos. E nas pernas. Segundo a polícia, o casal estava em casa quando três criminosos acessaram a residência através de um corredor que fica nos fundos da casa. E já chegaram atirando, foram pelo menos 20 disparos. A polícia encontrou na residência, após o ocorrido, pedras de crack, cocaína e também munições. E olha, Wanderson, encontrou também um bilhete de um suposto detento pedindo que o casal levasse drogas para o presídio no horário de visitas. O casal foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico. E depois foi encaminhado para a delegacia regional de Itapirim, onde ficaram à disposição da justiça. Voltamos aos estúdios com você. Obrigado, Samuel. E sobre esse crime, a polícia disse que está relacionado ao tráfico de drogas na nossa região sulina. E agora, vamos lá.